Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E hoje eu tô aqui na companhia de Ione para mais uma aula com vocês. Então, a Proja vai pedir para você se sentar aí bem confortavelmente, pegar o seu material, o seu lápis, o seu caderno, a sua borracha, porque a gente vai ter uma aula, que além de divertida, vocês vão poder se movimentar um pouquinho, vocês também vão precisar escrever algumas coisas na atividade de vocês, no caderno, no papel. Então, já pega o material, tá certo? E vai se acomodando aí direitinho para mais uma aula. Vamos lá? Então, para começar, a Prova vai ler o tema da nossa aula de hoje, que na verdade o nosso tema de hoje, ele tem tudo a ver com uma história, um livro bem bacana, de uma autora que a Proja já compartilhou com vocês uma obra dela. É aquela mesma autora que a gente leu do livro do Coelhinho, que não sabia esperar, lembra? Então, é mais um livro dessa autora, Emília Nunes, e ela é baiana. Lembra que a Prova falou com vocês isso? Que ela mora aqui pertinho da gente, ela mora lá em Salvador. E ela fez esse livro, A Menina da Cabeça Quadrada, que é o nome da nossa aula de hoje também. Olha só a capa, observa direitinho o que tá aparecendo nela, né? Uma menininha, e realmente a cabeça da menininha está quadrada. Como assim uma cabeça quadrada, né? E a gente tá vendo aqui um passarinho, um cachorrinho, né? A impressão que dá é que ela está numa praça ou no quintal, né? Com os animaizinhos. Vamos conhecer essa história então? As ilustrações foram feitas por Bruna Assis Brasil. E a Pro hoje não vai ler essa história aqui na tela, não. A Pro tá com o livro aqui na mão. Olha só o livro físico, A Menina da Cabeça Quadrada, de Emília Nunes, tá certo? Deixa a Pro mostrar pra vocês aqui o fundo do livro. E aí uma dica que a Pro tem pra dar pra vocês. Quando vocês forem ler um livro, né? Quando vocês forem lá na escola visitar a biblioteca de classe de vocês, né? Ou a biblioteca da escola em que vocês estudam, vocês podem, né? Verificar, observar sobre o que esse livro vai falar, olhando aqui no fundo dele. Ó, vocês podem vir aqui no final, que geralmente tem alguma dica, alguma pista, né? Sobre o que se trata o livro. Eu vou ler aqui pra vocês que é um trechinho que dá uma vontade, um gostinho de quero mais pra você querer realmente ler o livro todo. Então a Pro vai ler pra vocês conhecerem o resumo desse livro, tá certo? Diz assim, ó, de tanto usar tablet, celular e televisão, Cecília acordou com a cabeça quadrada. Um livro para incentivar as crianças da era digital a descobrirem o prazer das brincadeiras tradicionais e para ajudar os pais na aventura de educar uma geração conectada. Então aqui, ó, os autores, eles colocam esse trechinho aqui pra trazer uma indicação, trazer um gostinho, né? Pra você querer conhecer aquela história melhor. Então quando a gente lê aqui no final, a gente fica curioso, né? Querendo conhecer quem é Cecília, por que ela ficou com a cabeça quadrada. Então toda vez que você não conhecer aquele livro, né? Você chegou na biblioteca, pediu a bibliotecária ou a professora, ó, eu quero um livro. Aí você olha a capa, né? Se interessou pela capa, se interessou pelo título do livro e você quer saber um pouquinho sobre o que esse livro vai falar? Basta você ler aqui, ó, tá certo? Então vamos lá? Vamos para a história. A menina da cabeça quadrada de Emília Nunes. Já pra mostrar pra vocês a parte de dentro do livro, ó. Aqui nessa parte a autora faz uma dedicatória, ó. Aqui tem as informações de quem fez o livro, o ano em que ele foi feito, quem foi que fabricou esse livro, quantas páginas ele tem, certo? E é a dedicatória. Ela dedica esse livro pra irmã Cecília e para a avó Emília Virgínia. Ó, é uma dedicatória. Vamos lá. Cecília acordou e sentiu algo muito quadrado em cima dos ombros. Será o travesseiro? Não, ele continuava ali, bem fofinho. Ah, deve ser o tablet. Será que eu dormi em cima do tablet de novo? Procurou, procurou e nada. Mas continuava sentindo algo bem quadrado. Levantou para escovar os dentes. E quando se olhou no espelho. Ah, minha cabeça está quadrada. Ah, olha só. Ela gritando. Muito preocupado, o pai de Cecília a levou ao médico. No consultório, para seu grande espanto, outros pais aguardavam desesperados com seus filhos de cabeça quadrada. O médico, após examinar cada criança, dizia impressionado. O que está acontecendo? É uma epidemia. Mas o doutor, coitado, ainda não sabia como desquadradizar a cabeça da criançada. Olha só o tanto de criança com a cabeça quadrada. Cecília, então, lembrou de uma coisa que sua avó sempre lhe dizia rindo. Minha pequena, com tanto tablet, celular e televisão, sua cabeça vai ficar quadrada. A menina correu para procurar sua avó. Será que ela teria solução para esse grande problema? Vovó, me ajuda. Quero minha cabeça de volta ao normal. O que eu posso fazer? Minha querida, e se você tentasse fazer coisas redondas? Bem redondinhas. Boa ideia, vovó. Cecília começou a pensar em coisas redondas. Bambolê, bolinha de gude, ioiô. Assim, muito empolgada, deu início à sua missão. Tinha certeza que, seguindo o conselho da vovó, deixaria de ter a cabeça quadrada. Foi quando avistou seu irmão João. Vamos brincar de bola, João. O garoto, em um pulo, saiu da frente da TV e... Gol! Gol! Cecília e João estavam adorando brincar de fazer coisas redondas e chamaram sua irmã mais velha, Lili, para andar de bicicleta. Essas rodas bem grandes e bem redondas devem ajudar, pensou Cecília. Acontece que Lili não estava muito convencida se queria largar o celular para brincar com os irmãos pequenos. Mas Cecília pediu com tanto jeitinho que ela respondeu. Tudo bem, só um pouquinho. E eles se divertiram a valer em cima da magrela. Olha o celular aqui, olha. Cecília, João e Lili adoraram a brincadeira e chamaram um amigo Gael para fazer parte da aventura. Gael estava jogando videogame, mas como tinha acabado de passar de fase, decidiu se juntar à turma. Eles giraram o peão para ver se ele rodava bem redondinho. O peão girou, girou e girou e eles ficaram muito felizes. Olha o videogame aqui, largadinho. Cecília, João, Lili e Gael correram para chamar a pequena Malu para brincar também. Que tal bolinhas de sabão? Perguntou a Cecília. Ao ver seus amigos se aproximando, Malu, que ainda era bem pequenininha, sorriu muito contentamente por trás do seu tablet para bebês. Tudo que ela queria era brincar com eles. As bolinhas de sabão, bem redondinhas, voaram alto. E eles acharam a brincadeira tão divertida, tão boa, que por alguns minutos não pensaram na TV, no celular, no game ou no computador. Cecília sentiu que sua cabeça tinha voltado ao normal. Oba! Viva! Vou poder usar chapéu de novo! Comemorou a pequena. Mas quando olhou para o lado... Oh, não! Todas as crianças do mundo estão com a cabeça quadrada. Como Cecília fará para salvar o mundo agora? Já sei! Vamos todos dar as mãos. Um, dois, três. Começaram a cantar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. E assim, Cecília e todas as crianças do mundo voltaram a ter a cabeça redonda. E com muito espaço para as ideias circularem. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me tinhas era pouco e se acabou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Vovó, que tal irmos juntas tomar uma bola de sorvete bem redondinha? A vovó de Cecília desligou o tablet, olhou a neta com muito carinho e lá se foram juntas para a sorveteria. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra. Olha só, essa aqui é a autora do livro, Emília Nunes. E essa aqui é Bruna Brasil, a ilustradora do livro, certo? Enfim, acabou a história. Curtiram a história da menina da cabeça quadrada? Bem legal, né? E é interessante a gente ver o que aconteceu na história. E a gente vai conversar um pouco sobre ela agora. Vamos lá? Então, o que a gente vai aprender? O que nós podemos aprender com essa história, através dessa aula, né? Nós podemos aprender com essa aula a ler e compreender diversos gêneros textuais. Então, aqui é uma literatura infantil, né? Que dentro dela ainda tem um outro gênero, que é a cantiga de roda, né? Que nós podemos cantar. Dentro só desse livro, a gente já tem dois gêneros, né? A gente também pode aprender, pode aprender a localizar informações no texto. Então, a gente vai, a PRO vai analisar com vocês e a gente vai conversar um pouco sobre o que o texto traz. E lá no finalzinho, a PRO já vai adiantar para vocês que nós vamos fazer um jogo, né? E é preciso que a gente tenha compreendido a história para no final a gente conseguir jogar o jogo direitinho. Nós também vamos reconhecer e nomear brincadeiras populares ou brincadeiras tradicionais que a Emília Nunes, ela traz no livro da Menina da Cabeça Quadrada, né? Vocês lembram que no livro, Cecília vai descobrindo como desquadradizar a cabeça dela? Pois é. Então, vamos lá, ó. Qual é a sua brincadeira preferida? E aí? Fala aí, a PRO, coloca no chat, né? Ou se você quiser, pode gravar um vídeo e marcar o Instagram da Seduc pra gente ver qual é a brincadeira que você mais gosta de brincar. Se você gosta de brincar sozinho, se você tem algum coleguinha que você ama brincar e tem alguma brincadeira especial que vocês brincam juntos. Ou se tem uma brincadeira que você criou, que você adaptou, né? A PRO colocou aqui uma brincadeira bem divertida, né? E os meninos brincando no balanço de pneu. Quem nunca brincou de se balançar no balanço de pneu, né? É bem divertido. A gente tem que ter cuidado pra não se machucar, mas toda a infância é marcada, né? Por essas peraltices no balanço de pneu, né? É bem divertido. Então, eu tenho certeza que vocês gostam de brincar de pular-pula, de pular-corda, de esconde-esconde, né? De baleado. A PRO ama brincar de baleado. Lá na escola, onde a PRO dá aula, né? A PRO ama brincar com os alunos de baleado. Então, quando tinha, tem sábado letinha, né? Antes da pandemia, quando tinha sábado letivo lá na escola, e a gente fazia aquele baleado bem divertido. Também a gente brincava de sete pedras, né? Era uma brincadeira bem legal. Também a gente brincava de cabo de guerra. É bem legal também. Tem algumas escolas que têm alguns parquinhos, né? E as crianças escorregam naquele escorregador. Tem também a escorregadeira, né? Que os meninos gostam de brincar. Tem aquela escalada, né? Tem também brincar na caixa de areia, né? Brincar de faz de conta. Então, tem crianças que ficam brincando de casinha, ou de polícia e ladrão. Tem diversas brincadeiras. Eu tenho certeza que vocês aí têm um repertório, né? Tem várias brincadeiras aí que fazem parte do dia a dia de vocês. Então, coloquem aí no chat. Pró, eu gosto de brincar de tal brincadeira, tá certo? E a gente vai vendo no chat. Vocês podem ir interagindo aí, falando qual é a brincadeira que vocês gostam mais de brincar, né? Tem criança que gosta mais de ficar quietinho. Tem também aquela brincadeira de... De... Adoleta, né? Tem uma que é do pisapé. Esse pisapé lá na escola tinha uma fama. E os meninos amam brincar de pisapé. Só tem que ter muito cuidado. Tem que brincar num espaço aberto, né? Pra não ter nenhum objeto que vocês possam se machucar com ele, tá certo? Vamos lá, ó. No livro, né? Cecília, ela se deu conta de que ela estava com a cabeça quadrada, né? Por quê? Porque ela estava usando muitos brinquedos eletrônicos, né? Então, ela estava muito no tablet, no computador, no celular, no videogame. E não era só ela, outras crianças, né? O irmão, a irmã, o primo. Várias crianças também estavam com a cabeça quadrada de tanto usar brinquedos eletrônicos. É errado brincar com brinquedos eletrônicos? Não, né? Só que a gente não tem só esses brinquedos pra gente brincar. Tem diversos outros brinquedos que a gente pode brincar. E esses outros brinquedos, os brinquedos tradicionais, eles podem, eles exploram outras questões, né? Por exemplo, quando você está brincando no celular, você está movimentando ali seu cérebro, né? E os dedinhos e os olhos. Mas quando você está brincando, por exemplo, de pega-pega, você está movimentando o corpo, você está movimentando a imaginação, você está pensando, criando uma estratégia pra pegar o seu colega, né? Então, você não está paradinho ali, você está em movimento. Diferente de um jogo que você fica na frente de uma tela, né? Na frente de um computador, de um tablet, né? Então, o nosso corpo, ele precisa de movimento. E ainda mais o corpo de criança, né? Crianças precisam desse movimento. Até aquelas crianças que têm alguma deficiência física, elas precisam se movimentar, né? Fazer algum tipo de exercício, porque o nosso corpo, ele fica bem melhor quando ele se movimenta, não é verdade? E aí, a Pro quer fazer essa pergunta pra vocês, ó. Você brinca de coisas redondas ou de coisas que, como Cecília viu no livro, deixam a cabeça quadrada? Conta aí pra Pro. Você costuma brincar de rodinha, de roda, né? De cantinho de roda, de adoleta, de gude. Ou você só fica aí na tela do computador, na tela do celular, na televisão, né? Então, a gente tem que fazer um equilíbrio, né? Colocar, imagina, ó, que nossa vida está numa balança. Então, a gente não pode fazer muita coisa, ficar só o tempo todo brincando com uma coisa e a outra não. Então, a gente tem que equilibrar, brincar um pouquinho de cada coisa, né? Explorar outras brincadeiras, certo? A Pro vai te mostrar agora algumas brincadeiras redondas, né? Que você pode estar brincando. Então, a primeira, ó, é a bola de gude. Olha ela aqui, se movimentando, né? Tem bola de gude de diversas formas. É uma bolinha que é de vidro, né? Tem bolas de outros materiais também. Quando a Pro era pequena, tinha cada gude bonita. Tinha umas gudes, assim, meio, parecendo que tinha uma cor dentro, né? Essas aqui são transparentes e tinha uma... Tem uma corzinha por dentro, porque elas são muito lindas. E quando elas estão girando, olha o efeito que elas dão. Fica lindo. Então, a gente trocava, né? E aí, a gente brincava. Ou a Vera, né? Que é aquela que, se você perder, você tem que dar a bolinha de gude. Ou você pode brincar café com leite, né? Que é aquela brincadeira que ninguém vai perder gude nenhuma. Quando terminar o jogo, cada uma volta com as suas gudes que trouxe pra casa. Ninguém dá gude pro outro, né? Então, tem diversas formas de brincar de bolinha de gude. Vocês podem fazer obstáculos aqui, né? Geralmente, se faz um círculo no chão, né? E aí, o objetivo é, cada um na sua vez, tem que tentar tirar o maior número de bolinhas aqui dentro do círculo. E aí, tem alguns desafios da bolinha de gude, que é assim. Se a bolinha que você jogou, der o peteleco assim com o dedo, ó. Se quando você jogar a bolinha, a bolinha que você jogou ficou dentro do círculo, aí sua bolinha vai ficar lá. Você ficou sem aquela bolinha de gude pra jogar. Aí você tem que ter outra. Ou tem outras modalidades, outros jeitos de brincar de bolinha de gude. Esse é um que a Pró tá ensinando. Tem um jeito também que é bem legal, que é a gente cavar. A gente fazia uns buraquinhos aqui. Vamos supor, aqui a gente fazia um buraquinho. E aí, o desafio era, não podia bater na bolinha pra que ela caísse no buraco. Se aquela bolinha caísse no buraco, aí a gente perdia aquela bolinha de gude. Só voltava a ser nossa no final da partida, né? Então, tem várias formas de vocês brincarem de bolinha de gude. Quem aí já brincou de bolinha de gude? É bem divertido, né? Muito divertido. Se você não brincou ainda, eu tenho certeza que aí perto da sua casa deve ter um armarinho. E ela é bem baratinha. Eu acho que ela deve estar em torno de 50 centavos, né? Então, dependendo do modelo, se ela for mais simples, ela é mais baratinha. Tá certo? Aquelas, como a Pró falou, que tem mais detalhes, elas costumam ser mais caras. E aí, você pode jogar com seus colegas, né? Tem crianças que costumavam fazer coleção de bolas de gude. E aí, colocam dentro de uma garrafa pet todas as bolinhas de gude que ela tem. E aí, vai trocando. Quando vai jogando, vai compartilhando com outros colegas que não têm. Porque o legal da brincadeira é isso. E a gente compartilha. E aí, é todo mundo se divertir. Então, quando a Pró era criança, quando algum coleguinha não tinha uma bolinha, a gente emprestava, a gente dava uma bolinha de gude para aquela criança também brincar e se divertir com a gente. Tá certo? Vamos ver outra brincadeira redonda. Outra brincadeira redonda. Essa aqui, todo mundo gosta. É o futebol. E olha só o drible que esse menino fez aqui. Esse bebezinho fez. Que fofura, né? Então, o futebol. A gente tem aquele futebol que os grandes jogadores jogam. O Neymar. O Cristiano Ronaldo tem esse tipo de futebol. E tem o futebol baba, né? Que as crianças brincam. Tenho certeza que vocês brincam aí na escola de vocês, do baba. E, às vezes, esse baba costuma dar uma confusão, né? E aí, a gente tem que lembrar dos combinados, de ter cuidado quando for jogar bola para não machucar o colega. Mas é uma brincadeira muito divertida, porque a gente movimenta o corpo, né? A gente corre. A gente tem que fazer o exercício. Se for o goleiro, né? De ver onde é que a bola vai ser jogada para você evitar fazer o gol. Ou, se você for um jogador, se é seu goleiro, você vai ter que tentar driblar do colega para conseguir fazer um golaço, né? Então, é uma brincadeira muito divertida. E todo mundo pode brincar. Meninos, meninas. É muito divertido. E aí, vocês decidem quantos vão brincar. Se tiver dez crianças, pode ser cinco de um lado, cinco do outro, né? Também, outras brincadeiras envolvendo a bola podem ser feitas, né? A Pró falou do baleado, tem as sete pedras, tem esse lado de frutas, né? Que é aquela que a gente joga a bola para cima. E aí, quando a bola cair no chão, a Pró escolhe antes, né? Uma criança, e quando a bola cair no chão, aquela criança que foi escolhida, ela tem que pegar a bola e tentar dar pulos, três, dois pulos, até balear alguém. Então, é bem divertida, tá certo? Tem também, sabe aquele boliche, né? Que você pode jogar, você pode botar garrafinhas de pet, garrafa pet no chão e tentar derrubar o maior número de garrafas. Então, tem várias brincadeiras que a gente pode brincar com a bola, né? Tem vôlei, tem sete cortes, né? Tem muitas brincadeiras que a gente pode fazer com a bola, né? Que é uma brincadeira redonda. E brincadeiras redondas são aquelas que a gente movimenta todo o corpo. E movimenta a mente também. Outra brincadeira, outro brinquedo, que eu tenho certeza aí que criança, adulto, idoso, né? Curtem fazer, ó. E aqui aparece várias pessoas fazendo acrobacias, né? Na bicicleta. Que é, ó, a bicicleta, né? Ou como disse lá no livro de Emília, a magrela, né? O nome que deram a ela, né? O nome de magrela. Porque ela é bem magrinha, né? Então, a bicicleta também é uma forma da gente movimentar o nosso corpo. A gente fazer alguma atividade física, né? Nem sim, nem todo mundo pode comprar uma bicicleta. Pode ter uma bicicleta. Mas, é... Nada impede que você, né? Usufrua de alguma bicicleta que apareça na sua casa. Que algum primo, um vizinho que tenha, pode compartilhar com você a bicicleta, né? E é um objeto, um brinquedo, um veículo, né? Que a gente pode estar movimentando o nosso corpo, movimentando a nossa mente também. E agora, ó, a gente vai jogar um pouco, né? Para a gente ver outras coisas que tem lá na história, que a gente acabou de ler. A prova vai compartilhar com vocês. Então, vamos para o jogo. Vamos lá? Então, ó, a gente vai ver aqui as imagens, tá bom? Dos brinquedos, das brincadeiras. E a gente vai procurar o nome delas aqui em cima. Tá joia? Então, vamos lá. Essa primeira aqui, ó, é a brincadeira, né? De bolinha de sabão. Vamos lá? Procurar a bolinha de sabão. Onde é que está escrito? Ó, bolinha de... Gude, não é de sabão. Essa aqui, bolinha de sabão, começa com a letra I? Não, ó. Vamos ver com que letra começa. Bolinha de sabão. Ó, bolinha. Começa com a letra B, né? Então, não pode ser essa. Pode ser essa, né? Começa com B, mas é bolinha, ó. Não é bolinha. Será que é essa, ó? Bolinha de sabão, ó. Vou ligar aqui. Vamos ver essa aqui, ó. Ciranda, cirandinha. Olha só. Começa com que letra? Ciranda. Começa com a letra C. O C e a letra I. Onde é que tem a letra C e a letra I? Aponta com o dedinho. Isso, nesse aqui, ó. E esse brinquedo aqui é a bicicleta. Começa com que letra? A letra B. A gente tem uma, duas, três, quatro palavras com a letra B. Que começa com a letra B. Só que, ó, bicicleta. É uma palavra só e termina com a letra A. Essa aqui, ó, começa com B, mas tem mais de uma palavra. Essa aqui começa com a letra B e termina com a letra A. Vamos ver se é bicicleta, ó. Bó. Ó lá. Não é bicicleta. Vamos ver essa aqui, ó. Bambolê. Também não é. Onde é que está a palavra bicicleta? Nessa aqui. E esse brinquedo? Vocês conhecem? Iô, iô. Olha só. Iô, iô. É o único que tem a letra I, né? É esse aqui. Iô, iô. Ô, perdão, a prova ligou no lugar errado. Iô, iô é esse aqui, ó. Iô, iô é esse que sobe e desce. Iô, iô. É, ajudou a Pró, que a Pró estava trocando. Iô, iô com o pião. Esse é o pião. A gente joga e ele gira lá no chão. Isso. E esse aqui, como é o nome dele? É a bola, ó. Esse aqui que é bem divertido. A Pró não sabe fazer muito, não. Mas ele é bem legal. É o bambolê. E aí vocês podem fazer, sabe o quê? Joga, vê quem gira por mais tempo. E ir contando um, dois, três. E ver quem consegue girar, né? Ficar com o bambolê mais tempo na cintura. Essa última aqui é a bolinha de gude. Olha só. Bolinha de gude. Vamos ver se nós acertamos tudo. Quase a Pró ia trocando o pião com o iô, viu? Vamos ver se a Pró acertou. Show! Pronto. Acertamos tudo. E você acertou? Espero que você tenha acertado tudinho aí, viu? A prova é ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. E eu tenho certeza que vocês vão curtir a próxima aula. Porque vai ter algumas dicas. Vai ter uma brincadeira que a gente vai fazer. Tá certo? Vamos lá para a próxima aula? Vamos lá para o intervalo. Beber uma aguinha para se preparar para a próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto